Que agressivo Esse filho que ela disse ontem à noite Como é que é, mano? Mano, grande Offset Coringa, meu, foda-se Ainda o tens? Claro que tenho, tenho O pássaro está na cozinha, meu Chama-se Peixota, meu, pássaro Grande Offset Coringa, pá, muito obrigado Albano e Gustavo Freitas, agradeço O Grande Coringa, pá, foda-se Recebe dois meses e dois subs Desta vez a música é para ti, desta vez Mano, não é domingo, caralho Já é segunda Oh, Joana, siga dormir, meu Amanhã é dia de trabalho, caralho Vou aparecer lá na farmácia No hospital Mano, grande abraço, oh, Smoguida Oh, Bloco, tens que ir, clicas no M Olha, espera aí, Global Data Ah, meu Deus! Filho da puta, mano! E aí, bro! Olha, aí, vem, meu Que é esta merda, meu? E aí, bro! Foda-se Mano, tem-me de dar um comechão no colhão, meu Foda-se O gajo corre, meu Não ando rápido, mas ele... Vocês ouviram? Não andam Ok, Tati Não andam 있으니까 o... Não andam Não andam Não andam Não andam Mas... Não и... limpar E aí, a pensar e ela nem fez um broche e vou morrer já foste tá a chuva tá a chuva trovoada mas tá um calor do caralho esperem, esperem, esperem eu sei que tá a brancar, esperem o que? o que? a chuva não não, você não vai sair não não você é minha vida você é minha razão pra respirar tudo que eu faço é pra você para que você possa ter uma vida melhor para que você possa comer um futebol quando você quiser tudo que eu faço mais nada mais nada tipo eu não vou estar a treinar dois músculos grandes num dia nem nada do género mais um dia ou dois e já está olha oh mano que mapas aí estes que tu escolhes o jamie mano estão todos para encontrar mais grupo está aqui um mapa que se chama crete vamos jogar um mapa que se chama crete olha crete que é esta merda olha consegues fazer predict no meu chat se faz favor eu consigo acho que dá eu para fazer como é que és põe a barra o que é o que é o o o o o o o E aí